Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha através das redes sociais, através do Telegram, do WhatsApp e também você que acompanha o Evangelho transmitido através das rádios web, que a palavra de Deus possa alcançar você, em especial neste tempo de Advento. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro e nós estamos na segunda semana do Advento. A palavra de hoje, o Evangelho, está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Queremos pedir, Espírito Santo, a Tua graça, o Teu entendimento, para que esta palavra possa cair no nosso coração, para que ela possa transformar as nossas vidas, que possa nos dar a direção que o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, esta palavra nos parece um pouco confusa, mas nós vamos entender com a luz do Espírito Santo. Para o povo de Israel, Elias sempre foi um profeta por excelência, mesmo depois da sua morte. Por quê? Porque Elias, ele falava com Deus de uma forma natural, mas também ele falava de uma forma firme. E Elias, ele denunciava os abusos das autoridades da época. Ele brigava com o povo, porque eles eram um povo idólatra. Eles tinham vários deuses e Elias pregava o quê? Que havia um único Deus, que é o nosso Deus. E Elias, ele foi arrebatado ao céu, numa carruagem de fogo. Ele era um profeta que trazia esperança. Só que pela tradição popular daquela época do povo de Israel, ele voltaria para preparar o dia do Senhor. Ou seja, ele voltaria para a volta de Deus, a volta do Messias, que eles acreditavam que seria o Messias e que não era Jesus, né? Porque eles nem chegaram a conhecer Jesus, porque Elias veio muito antes, mas do Deus que Elias pregava. E o que acontece então? Esse povo, pela tradição, esperava Elias. Só que Jesus diz assim, Elias vem e colocará tudo em ordem. Esta era a palavra que estes homens traziam, que os mestres da lei traziam. Como quem dissesse assim, não adianta pregar Jesus, você nada não, porque quem virá aqui vai ser Elias. Ele que vai colocar tudo em ordem, ele que vai anunciar o Messias de novo. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Elias já tinha vindo. Eles já tinham tido chance de acreditar no Deus de Elias e não acreditaram. Depois, Deus mandou quem? Mandou João Batista. que João Batista tinha a mesma missão que Elias, não era Elias, mas ele tinha a mesma missão que Elias no outro tempo, de anunciar. E João Batista, amados, era aquele que vinha reavivar a esperança do povo. Aquele povo que acreditava em Elias. Porque ele era coerente, ele era corajoso. Ele denunciava o pecado. Só que João Batista também já tinha sido martirizado. Por quê? Porque ele também foi rejeitado pela mensagem, pelas profecias que ele anunciava. Ou seja, veio Elias, anunciou, pregou e o povo rejeitava. Veio João Batista, anunciou, pregou e o povo rejeitava. Então, Jesus sabia que ele, o filho do homem, também padeceria. Também seria maltratado pelo povo. Porque se eles não acreditaram nesses dois profetas, ele também sofreria. Aliás, a paixão de Jesus já era sabida por ele. No coração dele, ele já sabia aquilo que ele tinha que passar. Então, Jesus vem dizer para eles, Elias veio uma vez. E digamos assim, que ele já veio na pessoa de João Batista. Por quê? Porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista era um segundo Elias. Que veio para anunciar, para preparar o caminho. Para abrir a mente daquelas pessoas, para receber o Filho de Deus. Mas eles não queriam, amados. Eles queriam acreditar naquilo que era bom para eles. E muitas vezes, nós também somos assim. Nós queremos uma religião leve. Muitas vezes, nós temos um padre que segue a palavra. Que prega a palavra e nós achamos o padre duro demais. Por quê? Porque nós queremos uma religião ao nosso modo. Nós queremos que as coisas sejam mais leves. Que não sejam tão duras. Não precisa ser dessa forma. Mas nós muitas vezes esquecemos que não é o padre. É a palavra. É Jesus. Jesus colocou uma palavra na Bíblia. E essa palavra precisa ser seguida por nós, que acreditamos nele. Então, a orientação é do Senhor. Não é do padre, não é do bispo, não é do papa. Não. É de Jesus que vem. É de Jesus que vem o mandamento. É de Jesus que vem a palavra. Para ser observada. Então, o que nós queremos, muitas vezes, é não olhar as coisas do jeito que elas realmente são. Queremos uma religião light, leve. Que não pegue no nosso pé. Que não torna obrigatório tantas coisas. E, na realidade, se nós temos um compromisso com o Senhor, é mais do que obrigatório. Não é por obrigação. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é obrigação ir à missa? Não, amados. Não é obrigação. É amor. Porque quem ama um pai que dá tanto como Deus dá para nós, é impossível passar na nossa cabeça que essa pessoa deixaria de ir à casa do pai para agradecê-lo. Então, que isso possa ficar no nosso coração. Os mártires, os santos, hoje é dia de São João da Cruz, os nossos santos da nossa igreja sofreram tanto. Por quê? Porque também foram profetas. E, provavelmente, na sua vida existem também profetas que Deus tem mandado para você, para restaurar a sua vida. Os nossos santos são o exemplo disso, mas eu digo até um pregador, um cantor de Deus, né? Nós conhecemos tantas bandas católicas, nós temos tantas comunidades, pessoas que vivem, que pregam o evangelho e que nós sejamos sábios para escolher os profetas de Deus. Não os falsos profetas que também tentam nos convencer do contrário daquilo que Jesus vem trazer para nós. Então, que isso fique no nosso coração. Que nós possamos receber Jesus neste advento. Que nós possamos preparar o nosso coração para receber e não rejeitar Jesus como aquele povo tanto fazia. Então, não sejamos a repetição daquele povo. Que nós possamos receber o nosso Deus e acreditar que Ele, sim, é o Filho de Deus, o Messias e o Enviado que vem para nos levar de volta um dia à Terra Prometida. Amém? Deus te abençoe. Santo e abençoado dia.